A operação Segurança Total foi pensada hoje na área da Asa Norte para redução dos índices criminais e aumento da sensação de segurança. O principal objetivo dela está na redução dos crimes contra o patrimônio, principalmente o roubo e furto, e também a gente vai atuar contra os crimes relacionados a tráfico de entorpecentes e consumo de entorpecentes. Nós temos o BOP, nós temos o Batalhão de Choque, Patamo, Rotam, policiamento de motos, a Cavalaria, enfim, todo o efetivo está concentrando esforços. Então a Polícia Militar está aí para mostrar que nós fazemos parte dessa situação de segurança e que não vamos deixar, não vamos tolerar esse tipo de crime acontecendo. É importante para a segurança de todos, tem bastante senhor de idade, tem bastante estudante das escolas, é importante até para o comércio local e acredito ser positivo essa presença deles aqui. Eu acho que a Polícia Ostensiva, ela cria um certo receio para a marginalidade, né, dificulta ou afasta daqui da região essas pessoas, né, que podem trazer algum mal à sociedade e à nossa comunidade aqui. Se fala muito assim, daquela presença da polícia, da sensação de segurança, mas é importante mesmo que o comerciante, a população, o morador venha e retrate, converse, se una, né, porque unidos a gente consegue manter, entender qual é o problema de cada cidade. A população se unir, a polícia e aos órgãos que possam contribuir com todos esses artifícios para que a gente enfrente os problemas diários. Vê a polícia como um parceiro, como um companheiro e como um protetor e não como alguém que pode amedrontar.